Olha só que dia especial, estou aqui em São Paulo, no Blue Tree, um hotel onde está ocorrendo o evento do Graft, que é um curso específico de treinamento de novos cirurgiões na técnica de enxerto de gordura muscular, guiado por ultrassom, algo revolucionário dentro da lipoaspiração, ou seja, dentro da cirurgia que dá o contorno corporal, a definição. Eu estarei aqui compartilhando conhecimento como professor convidado, principalmente nessa área, que a gente está aqui, das mídias sociais, de como a gente comunica com você, com o paciente. Eu vou contribuir com isso, mostrando como eu faço, estou hoje com pouco mais de 300 mil inscritos nas minhas redes, vou compartilhar isso com os amigos, com os colegas cirurgiões, para mim é uma honra participar desse momento muito nobre da cirurgia plástica, não só do Brasil, como do mundo, pois o evento já é internacional. Eu comecei a fazer a internet inspirada no site. Obrigado. O futuro do marketing, ele já passou, ele já é agora. Hoje você vai num aeroporto, onde às vezes tem grandes outdoors lá, vai ser difícil talvez você encontrar alguém, de fato, olhando e prestando atenção no que está no outdoor. E às vezes tem milhões de verba ali, mas não, está todo mundo com o olho numa tela de celular. Tem que ter um balizamento bem legal aqui entre formação e estratégia, o ideal é que os dois cresçam juntos. A nossa missão é conseguir mostrar o valor de toda essa expertise que a gente está conquistando aqui, cada um na sua maneira. O que eu queria deixar aqui de principal é, pesem bem a parte de formação versus estratégia. Quanto mais formado a gente estiver, melhor a gente consegue atuar enquanto médico, e isso é maravilhoso. Agora, o que nos permite vender é a estratégia. O que nos permite crescer é a estratégia. O que nos permite chegar em um curso, em um nível como esse, a vir em colegas do exterior, é a estratégia. A gente precisa ser vendedor. Em seis meses, eu levei o canal do zero ao maior canal do YouTube no Brasil. A internet, ela fez algo muito, muito potente. Que ele tirou o consultório nosso do bairro, né? Daquele lugar ali, onde a gente pode pensar de modo local, de modo regional, para o shopping internacional, mundial, global, planetário, que é a internet. Então, o seu consultório, ele jamais está ali só no endereço que ele está. Ele está no mundo. Hoje, são 227 mil pessoas que a gente consegue dialogar com elas. Então, para o nosso paciente, muitas vezes, o que a gente ama e é apaixonado aqui, não faz sentido nenhum. E a gente tem que tentar trazê-los a um nível de consciência, porque eles vão querer. Nós somos responsáveis por educar o nosso paciente. E os conteúdos, os conteúdos que a gente faz hoje são todos pensados, todos têm um objetivo. Ele é feito para aqueles que estão ali conosco, que nos acompanham. Não importa o resto e não importa o tamanho que nós estamos. O que importa é a gente acertar aquele que está ali com atenção a gente. O mundo, ele é bem grande. Então, tem para todo mundo. A gente fez algumas estratégias de conseguir distribuir melhor. Se a gente quer vender algo de valor agregado, a gente tem que mostrar que existe também um investimento da nossa parte. Então, sonhe, planeje e faça. Obrigado, gente. Foi uma honra. Encerramos uma palestra muito legal, um momento muito bacana, compartilhando aqui com colegas médicos como encaixarmos a nossa expertise, que é de altíssimo nível, fazer com que essa pessoa entenda que nós somos, sim, uma boa solução para isso, a partir dessas técnicas que a gente aprende aqui e como comunicar isso nas redes sociais. Foi um momento bem legal. Inclusive, você que está me acompanhando, seja aqui no YouTube, já se inscreva no canal, continue me acompanhando. E se por acaso é no Instagram, também passe no Segui, que todos os dias a gente começa, a gente coloca, aliás, conteúdo novo aqui para você, justamente para te entregar a melhor informação, para você não cair aí em ciladas, não errar na sua escolha, como é o seu sonho, o seu corpo dos sonhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho